Fala galera, o Grosso Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais um episódio do Safar. Aqui estamos, então no Vale Encantado, já tem alguns dinossauros aqui. Ih, minha nossa. Morreu esse Tegossauros aqui, galera. Ih, já tá morrendo uma galera. Que isso? O Espírito tá com pouca vida? O Espírito tá lutando aqui, o Netuno está lutando com o Beryonix. Ah, nossa. Deu um grito na cara e botou o Beryonix pra correr. Eita, nossa. Do nada aqui no início do episódio já tá tendo uma treta. 22% e 34%. É, deu ruim pros dois carnívoros aqui, ó. Aqui perdemos um Sinoceratops, beleza. Vocês podem ver que agora já foi reposto aqui as águas. Claro que não tanto quanto tinha antes, né. Por causa da seca, vocês sabem aí que prejudicou o meio ambiente. E bom, pra esse episódio então, vocês pediram pra eu colocar aí o Maiasauro, o Petaceratops e o Apatassauro. Vão ser os dinossauros que eu vou colocar aqui. E também tem um outro detalhe, galera. Eu não tinha colocado o nome dos Beryonix, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui que é o primeiro. Eu vou colocar o nome dele de Black. Que foi um pedido aí do inscrito. Ele tinha notado que não tinha o nome pro Beryonix. E eu também não tinha visto, na verdade. E aí ele falou pra colocar o nome de Black. Então vai ser Black aqui, esse Beryonix, que é o primeiro, né. Tá aqui com 22, que é o que lutou contra o Netuno ali. Que foi o dinossauro que vocês pediram pra colocar o nome. E bom, vamos lá então. Já temos aqui os nossos dinossauros. Vamos repor com os três galimimos, né. Padrão, como sempre, em todo episódio. E uma coisa bem importante, interessante, que vocês falaram aí. Vocês pediram pra eu repor os dinossauros. Pessoal, a gente tinha combinado desde o início que eu não ia fazer isso, né. Eu não ia repor, assim, os dinossauros. Mas como teve muito like, eu pensei assim, ó. Eu vou repor, então, alguns dinossauros. Não todos. Vão ser alguns que eu vou olhar agora. Que precisam mais, assim eu diria. Justamente pra não ter aquela super população, né, galera. E assim também dar mais chance pra outros dinossauros, outras espécies, aparecerem aqui. Se eu começar a repor todos os dinossauros e colocar novas espécies, vai ter uma super população aqui. E aí você sabe que só vai ter morte aqui, né. Não tem como controlar esse bioma daí. Porque tem mais ou menos uma quantidade razoável de carnívoro. E aí com muito herbívoro, eles vão começar a matar todos os carnívoros. Aí não vai ter nenhum carnívoro, galera. Eu vou ficar repondo e vai ser um problemão pra gente. Então eu vou olhar aqui quais dinossauros precisam. E aí eu vou repor pra vocês. Vamos começar aqui, então, colocando primeiro, né, o grupo dos maiassauros. Eu vou criar cinco maiassauros, então. Aí depois, qualquer coisa, a gente pode trocar pra outra espécie aí. Que seja da mesma família ou próxima, no caso, assim, do maiassauro. Vamos lá, vamos colocar ele aqui. Aqui, ó, maiassauro. Perfeito. Vamos modificar aqui o genoma dele. Tem alguns dinossauros lutando. A gente já vai olhar quem é que é. Vamos lá. Só colocar alguns maiassauros aqui, ó. Colocar três maiassauros aqui desse tipo. Aí depois eu pego e crio mais uns maiassauros dessa cor. Parece que os dois pararam de brigar ali. Ou morreram, vamos ver. Ih, morreu. Ih, morreu aqui, ó, galera. Um raptor foi até o pântano lá. A Eco, né, matou aqui. É. O Sting Moloch morreu pra Eco. E esse aqui morreu com o combate contra o Baryonyx. Que, no caso, foi esse aqui, né. O BRI-2. Ó, os Bary estão meio juntos indo pro pântano agora. Aqui tá o nosso pântano bonitinho. Beleza. Tem os Sting Molochs vivos. Tá, o dinossauro que a gente vai repor. Aqueles que foram extintos, galera, a gente não vai repor. Só pra avisar. Então vamos colocar aqui. Deixa eu ver. A gente pode colocar mais parasauros. Só tem um parasauro aqui pelo que eu tô vendo. Ah, parasauros. Tem dois parasauros. Tem mais um aqui. E alguns Sting Molochs a gente pode colocar também. É interessante. E Stegossauro também tem falta, né. Pode ser, então. Sting Moloch. Parasauro. E... E alguns... E dois Stegossauros. Beleza, então. Vamos criar desse lado aqui, ó. Só vou liberar aqui nós galimimos. Padrão. Aí. Vamos criar, então, aqui alguns Sting Molochs. Vamos lá. Só ir aqui pra baixo aqui, ó. Vamos lá. Sting Moloch. Agora a gente muda aqui. Vou criar três Sting Molochs. Aqui, ó. Perfeito. E agora a gente coloca mais parasauros, né, no caso. Vamos lá. Só esperar aqui. Opa, tem dinossauro. O Tiranossauro tá brigando com o Carmo. E aí. A Hex. A Hex. A Hex só tá na disputa detenitória com o Carmo, né. Eles tão brigando mesmo no episódio passado. Quarenta e três. E sessenta e dois. Ih, galera. Tomara que a Hex não morra. Por favor, Hex. Relaxa. Tu tá aí quase. Tá... Tá boa da comida. Não precisa lutar. Ih, galera. Tá tenso. Será? Ela tá de lado aqui. Eu tô meio triste. Pode ver. Ela tá muito ferida. O Carnotauro nem ferido, tá. Mordeu. Talvez os dois vão sair agora. Um do outro. Vinte e quatro. Opa. Vinte e quatro. Ó, saíram. Hex botou pra correr novamente o Carnotauro, que tentou mais uma vez roubar o território dela. No episódio passado eles estavam lutando também. Até eles andaram de lado depois. Depois. A Black tá lutando com o Netuno. Vamos olhar. Dentro do pântano ainda. Eles dois brigando de novo. Ih, vai morrer o Black. Ih, o Black vai morrer, galera. Coitado. E aqui tem mais uma briga. Agora só tá rolando briga. Os carnívoros vão começar a se matar, né? Não tem. Cinco. Matou. Matou, galera. Ele tá com cinquenta e cinco. Tá mais da metade. Ele não vai fugir. Só se o Beryonix fugir, né? Vamos ver. Mordeu. Matou. Black morto. O Black foi morto, galera. Coitado. Mal foi nomeado e já deitou ali. Também só lutando com o Spino, né? Tretando com ele toda hora. Um Beryonix já era. Vamos soltar os Mayasauros aqui agora. Vamos lá. Toda aquela galera. Aí, nós os dinossauros entrando na ilha. Stigmolux, né? Claro, liberá-los aqui. Criar mais um Stigmolux. Aí, agora a gente cria mais Parasauros. Vamos lá. Aí. Quase. Tem que liberar aqui. Ah, não. Tá liberando. Beleza. Aqui o Mayasauro. Deixa eu ver. Cadê ele? Aqui, ó. Vou nomear ele de... Ah, ele entrou na floresta. Tá, depois eu nomeio ele. Não tem problema. Tá, aqui um Galimimus morreu pra Blue. Tem alguns Galimimus ali. Ok. Alguns aqui. O Pesco agora já tá no meio aqui. Cadê o Pesco? O Pesco tá lá em cima, ó. O Pesco. Tranquilo. Ih, a Rex tá indo pro território do Espino. Ih, galera. Soltar mais um Parasauro. Aí eu vou criar mais outro Parasauro. E agora a gente bota mais dois Estegossauros, né? Que é como eu combinei. Ali. Vamos lá. Estegossauro, Estegossauro, Estegossauro. E aqui, Estegossauro. Aí, beleza. Agora a gente espera mais um pouco e libera... Vou liberar aqui, na verdade. Já que tem espaço. Vou modificar. Colocar ali aqui 100, né? E perfeito. Só esperar um pouco aí. Já criar outro Parasauro. O último Parasauro agora. Aqui, ó. E pronto. Agora sim, galera. Tudo certo. Agora a gente não vai repor. E já colocamos tudo que a gente tem pra colocar. Tá. Aqui o Stiglmolak morreu. O Baryonyx morreu. Aqui, né? Um dos Carnívoros. Agora não tem tanto Carnívoro aqui, né? Tem... Deixa eu ver. Temos o Detuno. Temos outro Bari. Temos os Raptores todos. Tem o Carnotauri e o T-Rex. Aqui em cima nem Carnívoro tem, galera. Nem aqui embaixo. Só tem aqui, né? A Delta. Só ela. Ela tá desconfortável porque ela tá longe dos outros Raptores, né? Eles se separam e eles ficam irritados, né? Em vez de ficar junto. Mas eles que decidiram isso. A Hex já tá no território do Spino. O Spino tá lá em cima. Ih, galera. E a Hex tá com fome. Será que ela vai lutar com... Ih, vai lutar ali. Será? Aquilo ali não é o Pet? Não, não é. Não é o Pet. E essa aqui é a Hex que tá indo lutar com o Sinoceratop. A gente pegou no exato momento que ela vai lutar. Ele vai lutar com o Sinoceratop. Será que ela vai morrer? Ih, galera. Será? Ih, galera, galerinha. Cabeçada. 31. Ih, galera. A Hex pode morrer, galera. 24. Cara, que mordida. Que mordida, né? Agora se separaram. Que mordida, maluco. Sério. Que mordida. Deixa com 24 de vida. Aqui, ó. Fomou na cara, né? Mexendo com os estampos. Estampos são trabo, galera. São bruto. Será que vai matar outro Baryonyx? Mais um Baryonyx pro saco? O último Baryonyx? Será? Se tomar uma rabada, morreu. Vamos ver. Rabada, morreu. Baryonyx extinto aí, então, do parque. Mais um carnívoro extinto. Vai tomar só uma agora. Eita. Essa doeu em mim. Essa doeu em mim. Extintos aí os Baryonyx do parque completamente. Agora só tem o Netuno, a Hex, um Carno e os Veloz. Nem tem tudo carnívoro. Hex tá brigando novamente. A Hex vai morrer, galera. A Hex vai morrer. Ela vai ter que dar uma mordida nele. Se ela não dá uma mordida nele, ela morre. Morreu. A Hex morreu, galera. O que foi isso? What? O que é isso? Ela tentou escapar ainda e tomou um... Sei lá, um ataque do Darth Vader. Sabe quando ele estrangula? Caraca, a Hex morreu, galera. A Hex, maluco. Perdemos a Hex. Ela foi eliminada. Também ela passou lutando, né? Ih, galera. Agora que tem o Carno aqui. A extinção dos carnívoros. O que tá morrendo de carnívoro nesse episódio é sinistro. Será que o Coisa vai me matar aqui? Ih, galera. E agora o que a gente faz? O que a gente faz, galera? A Hex morreu. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que a gente vai fazer? Querem colocar um outro Apex? Querem que eu coloque um outro Tiranossauro pra nomear não mais de Hex, mas seria tipo um outro nome que vocês possam dar aí? O que vocês acham, galera? Fala aí nos comentários, ok? Beleza? Aqui tá a Hex caída. Caraca, uma galera de carnívoros se foi nesse episódio. Por isso que eu disse que não dá pra botar muitos dinossauros. Imagina se eu recoloco, reponho os dinossauros. Imagina. É por isso, galera. Ainda bem que eu não repus, né? Todos. Coloquei só alguns ainda. E morreu por cima de um Ceratops aqui ainda por cima. Por cima de um Ceratops que eliminou. Tá, beleza, então. A Hex tá caída aqui, já era, tá morta. Mas temos o Netuno que tá por aí, ó. Não sei onde ele tá. Onde tá o Netuno? Aqui, ó. Ó, o Netuno chegou onde tava a Hex. Ó, o Netuno indo se vingar. Ó, vingança do Netuno aí, ó. Vingança. Eu falei que eles estavam trabalhando junto. Ele eliminou completamente esse do Ceratops. Viu, galera? Vocês ficam aí brigando um contra o outro. Falando de T-Rex melhor que Espino. Espino melhor que T-Rex. Enquanto aqui no jogo eles estão se ajudando, né? Já faz muito tempo que eles se ajudam. Desde aquele episódio em que eles estavam eliminando um, eliminou o Estego, o outro eliminou o Estego. Esse cara se cuidando ali no território um do outro. E agora chegou o Espinossauro aí, o Netuno. E deu o ataque final daquele primeiro Sinuceratops que a Hex lutou, né? Na verdade a Hex morreu pro outro Sinuceratops. Que é esse aqui, esse preto aqui, ó. O 05. Mas na primeira batalha que ela ficou com pouca vida foi com esse aqui mesmo, o 02. Pra vocês verem, né, galera? Aí, ó. Chegou o Espinossauro e vingança. Viu? Aí vocês ficam tretando aí nos comentários da Espino e T-Rex, né? Enquanto aqui eles se ajudam. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que a gente deve fazer. Colocar o Giga que vocês pediram. Ou, se não, a gente repõe aí um T-Rex, mas coloca um outro nome, né? Tipo, porque a Hex já foi, galera. Não tem o que fazer. Agora a gente coloca um outro nome, então, no T-Rex com outro skin até. Então, deixa aí nos comentários e me fale o que vocês acham. Até mais e tchau. Valeu, galera. Fui. Até o próximo episódio.